Bom, eu vou apresentar o meu artigo, que foi feito juntamente com a professora Ana Carolina Russo, que ela é minha professora e orientadora. E, bom, o tema do meu artigo é relação de gênero em fatores psicossociais no trabalho remoto e suas implicações na vulnerabilidade ao estresse. Bom, para a gente introduzir um pouquinho sobre o tema do que eu estou falando, pensando no cenário atual em que as dinâmicas profissionais já estão em constante evolução, no trabalho remoto emergiu como uma realidade significativa em muitas organizações e indivíduos o trabalho remoto. Então, nesse contexto, questões relativas à saúde mental e bem-estar dos trabalhadores ganharam destaque, especialmente quando se trata de diferenças de gênero e sua interação com os fatores psicossociais no trabalho remoto. E, através das metodologias quantitativas e qualitativas que eu usei, examinamos como homens e mulheres percebem e respondem aos desafios psicossociais no trabalho remoto. Bom, o estudo, ele, profusto, ele traz também uma série de benefícios e contribuições significativas, tanto para próximos, para futuros trabalhos, quanto para empresas mesmo. E, bom, algum dos benefícios que eu coloquei e pontuei é a melhoria do bem-estar dos trabalhadores, porque, ao identificar esses fatores que estão dentro do meu artigo, as pessoas, elas conseguem melhorar no design de ambiente de trabalho. Então, eles conseguem ser um pouco mais receptivos. Bom, outro ponto é a base de intervenções e programas de apoio. Então, os resultados dos estudos, eles podem servir também como base para desenvolvimento de intervenções de apoio direcionados. Isso pode incluir, por exemplo, treinamentos de gerenciamento de estresse, pode incluir estratégias de equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho remoto, que visam aprimorar realmente a resiliência desses trabalhadores. E outro ponto também é a parte do desenvolvimento de abordagens inclusivas. As organizações, elas podem criar ambientes mais inclusivos e equitativos, onde os funcionários, eles possam prosperar mais e ter uma produtividade até mesmo maior, trabalhando na parte remota. Bom, os métodos que eu usei para esse trabalho foi o questionário de nível de estresse, que ele é conhecido mais ou menos com o nome Zilli. E também usei o método da NASA, que possibilita avaliar a carga mental, analisando em diversas dimensões. Bom, esses foram os resultados, tanto da parte de nível de estresse, quanto da parte de carga de trabalho percebida. E a analisar o nível de estresse, emergiu um quadro diferenciado. Enquanto as mulheres apresentam uma distribuição mais equilibrada entre diferentes níveis de estresse, os homens revelaram uma prevalência maior de ausência de estresse, mas também uma proporção significativa do estresse moderado e intenso. Este resultado, ele pode ser interpretado ao uso das estratégias de enfrentamento. Por exemplo, a sua resiliência e fatores externos da sua própria casa, que podem influenciar a resposta desse estresse. Então, às vezes, as mulheres podem ter mais questões psicossociais que podem trazer para o seu dia a dia em casa, que podem afetar, talvez os homens menos, mas ao mesmo tempo eles trazem também uma bagagem de estresse de intenso para moderado. Bom, e ao analisar a análise comparativa, então, ela indicou que homens e mulheres podem experimentar esse estresse, mesmo quando percebem que fatores psicos... quando recebem esses fatores psicossociais de maneira diferente. estes achados, eles destacam a complexidade das respostas individuais ao estresse e a importância de abordagens diferenciadas de apoio, ou seja, cada pessoa tem que ser tratada de forma diferente, e é por isso que elas têm que conhecer esses funcionários. E essa pesquisa também, ela oferece vários highlights cruciais para o desenvolvimento de estratégias organizacionais mais eficazes, promovendo ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos para todos. Essas foram as minhas referências bibliográficas, então, eu usei bastante referência bibliográfica, e caso tenham alguma dúvida, podem falar comigo ou com a professora Ana. Obrigada a todos.